Olá, eu sou Murilo Melo, produto de Ines no Rio de Janeiro, seu instrutor virtual. Hoje nós vamos falar sobre o volante multifunções das BMDados. Vamos começar aqui pelo lado esquerdo do volante. Nós temos aqui o botão de limitador, resumo, cruise control e mais esse seletor. O botão de limitador, você vai limitar uma velocidade para o carro não ultrapassar aquela velocidade que você determinou. Se a pista for 60 km por hora, você vem no seletor e aciona a velocidade até o limite. Quando você acelerar no pedal, o carro não vai passar de 60 km por hora. Até que você autorize desligando o limitador de velocidade ou dando o famoso kick down. Para fazer uma manobra rápida, o carro vai entender que você precisa de ultrapassagem. E ele libera para você o limitador de velocidade. Quando você aciona esse botão aqui do cruise control, o limitador de velocidade é desligado. O limitador de velocidade desativa automaticamente quando o cruise control está ativo. O cruise control está aparecendo vermelho porque o carro está parado. E ele sempre aciona em 30 km por hora, que é o padrão mundial. Quando você está andando com o carro e ultrapassa a velocidade de 30 km por hora, o limitador, este símbolo, vai ficar em verde, a seta também em verde, em 30 km por hora. Se você quiser aumentar a velocidade do cruise control, você utiliza o mesmo seletor de mudanças. Lá aparece que o cruise control não pode ser ativado porque nós estamos com o carro parado. O mesmo seletor. Se por algum motivo você tiver que reduzir a velocidade do seu piloto automático ou tocar no freio, você vai apertar esse botão de resumo, que ele vai voltar para a última velocidade do cruise control memorizado. Ok? Vamos aqui para o lado direito do volante multifunções. Comando de voz. Para os carros que têm bluetooth, você já consegue fazer uma chamada direto com o comando de voz ou acessar qualquer função da tela do carro. Inserir destino. Por favor, diga o nome do país. E aí, como nós já explicamos em navegação, nós não conseguimos inserir o endereço vocal. Só entrar na navegação. Mas você também pode fazer rádio. FM. Está a ouvir Santos. Então, nós já estamos ouvindo uma rádio aqui. Você pode pedir qualquer função do sistema da BMW. Você pode, com este botão aqui, fazer uma chamada das últimas ligações, daqui direto. Quando o seu bluetooth está ativo, as suas últimas ligações vão aparecer aqui no painel de instrumentos. Ou se o carro tiver Redapt Display, vai aparecer lá no para-brisas do carro na função Redapt Display. Tá? Aqui, comando de voz. Você pode ligar direto para uma pessoa também daqui. Ou aqui você aciona as suas últimas ligações. O botão do volume mais e menos. O mode para mudar de rádio. E a última função de multimídia. Tá bom? Então, esse mode vai entre rádio e última função da mídia. Sempre assim. Rádio e última função da mídia. Tá? Para a X4 2017 e para a nova série 7, essa função do mode aqui, ele vai navegar por todas as funções de multimídia. Rádio, coletânea de música, USB, TV, vai entrar em todas. Mas, os carros anteriores 2017, o mode só vai navegar entre rádio e última função de multimídia. Tá bom? E esta função aqui é o seletor que você pode mudar as estações de rádio. Que vai aparecer no painel de instrumentos. Ou se o carro tiver Redapt Display, ele vai sair do Redapt Display e entra aqui direto na tela. Tá bom? Então, as rádios aparecem no painel de instrumentos e você pode dar um seletor e você vai ouvir as funções normais do carro. Então, eu vou desativar o meu Redapt Display para vocês verem aqui como funciona. Então, aqui as rádios, está vendo? Adianta a rádio e eu vou para baixo e dá um Enter no seletor. Você gira e dá um Enter. Gira e dá um Enter. As rádios aparecem aqui. Isso porque a tela está nesse modo de busca manual. Se você botar na busca de todas as sintonias, a rádio vai aparecer da mesma maneira aqui. Está vendo? Você gira e dá um Enter. Procura a estação que você quer ouvir. E dá um Enter para selecionar. Vamos aqui no volante. Essas são as funções do volante multifunções da BMW. Que ele ainda vem com o Paddle Shift. Na sua mão esquerda, menos velocidade. Na sua mão direita, mais velocidade. E o normal, buzina. Está bom? Ok? Volante multifunções BMW. Continuem assistindo o nosso canal. youtube.com.br Mais productineus.